Ah, vai Clebinho, o que você aprontou dessa vez, Clebinho? Toda vez que você me chama alguma coisa, nunca, 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 nunca é bom, Clebinho, vai. Qual que é a bomba dessa vez, Clebinho? Pelo amor de Deus, eu tô até com medo aqui já. Hoje nós vamos fazer o desafio da base protegida contra um tsunami de lava. Tchau. Tchau, Clebinho. Não vem com essas coisas muito loucas pra mim, não quero enfrentar tsunami de lava, não quero... Uh, comida, não quero enfrentar nada disso, essas suas loucuras, eu quero deixar pra lá, porque você é muito doido da cabeça e... Como assim um tsunami de lava ou, 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 ou seu cabeça de, 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 de geleia? Ou foi sempre mesmo isso, pensa, e segundo, esse é o desafio que eu sugiro pra você fazer, que é o desafio da tsunami de lava, ou você está com muito medinho? É claro que eu tô com medo, né, Clebinho? É óbvio, é óbvio que eu tô com medo. É um tsunami, não basta ser um tsunami, ele tem que ser de lava. Você é louco da cabeça? Tchau, bem doido. Falar com você é mesmo coisa que eu olhar pra planta e começar a falar aqui, ô, e aí, tudo bem? Então, é isso aí, né, ô, blá, 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 blá. Eu vou embora, tchau. Vou sair que eu vou arrependo da boca de balão. Ai, Clebinho, tu não vai me perturbar até eu fazer esse desafio, né? Aham, ainda bem que você sabe, meu amiginho. Meu Deus, Clebinho, você é muito chato, Clebinho. Tá, o que que ele tem que fazer? Hein, Clebinho, o que que nós temos que fazer? É, o óbvio, né, o óbvio, uma base pra você fazer um tsunami de lava. Pelo amor de Deus, hein. Por que, Clebinho, você é assim? Ah, porque eu sou muito doido. Ah, você é muito doido, né? Tô vendo, tô vendo, né? Tá me trazendo com uma furada, Clebinho, você é uma furada. Mas eu não sei, ó, eu não acredito muito nos seus papéis. Você tá meio doido da cabeça aí, como que vai ter um tsunami de lava, assim? Do nada vai aparecer um tsunami de lava, que é assim, nossa, gente, um tsunami de lava, olha, blá. Entendeu, Clebinho? Eu acho que você tá peruta da cabeça e não sabe muito bem o que tá falando, porque tsunami de lava, não sei. Não, 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 não. Aquele velhinho... Ah, não, tô indo embora. Tô indo embora agora. Eu vou dar no pé daqui. Antes que eu me ferre. Vamos aqui, seu filho da mãe, vamos lá. Clebinho, aquele velho doido, aquele velho, ele é doido da cabeça. Porque, ó, na última coisa que eu fiz, eu tava de boa, eu topo, assim, andando. Aí eu encontrei esse velho muito doido. E ele falou que ia ter um furacão, aí apareceu um furacão, eu consegui me proceder com a minha base, mas aí o velhinho começou a sair voando e agora ele tá aqui. É, isso aí mesmo. Vai dar ver o que ele tem que falar pra você hoje, o fim da mãe. Ai, pelo amor de Deus, mano, esse velhinho é muito doido. Esse velhinho aqui, ele é doido, velhinho incrível, ele é muito doido. É, ele é meu tio. Ok. Pera aí. Velhinho muito doido, deixa eu ver aqui. Vou olhar aqui o outro aqui. Aí eu olho pra ele. Aí eu olho pro caribinho. Esse é o tio, é meu tio, olha. Tem alguma coisa errada aqui. Vocês estão falando que eu não pareço comigo? Bom, caribinho, vamos ver o que esse doido tem pra falar com nós aqui. Meu Deus, é muito doido mesmo. Melhor vocês de uma base, garoto. Um tsunami de lava muito quente, sabe? Olha aí, caribinho. Eu jurava que tsunami de lava era frio, mas tudo bem. E sabe por fim? Esse vai ser doido, porque eu tô doido. Ele realmente é seu tio, Clebinho. Agora eu concordo perfeitamente com o que você quer dizer com ele, seu filho da mãe. Não, nada não, nada não. Só tô dizendo que ele é seu tio. Bom, aqui está nossos ídios pra fazer uma base. Nossa, ferrou tudo, Clebinho. Ele deu madeira pra nós proceder. Um tsunami de lava com madeira. Meu Deus, vai pegar fogo e tudo. Aí que é o legal do trem. Pelo amor do Deus, nós vai morrer. Clebinho, tô indo embora. Tchau. Não, para, para com essa loucura. Tô indo embora, Clebinho. É sério. Bota aqui seu filho da mãe. Agora eu não tenho escolha, né? É, ótima escolha. Então tá bom. Vamos fazer logo essa base aqui, porque eu quero sobreviver. Eu não quero morrer, não. Então faço uma base. Tô fazendo, tá vendo? Não, não tô vendo. Não, então continue a ver aqui, porque eu estou fazendo uma base muito protegida. Eu tô vendo essa base. Ih, é verdade, Clebinho. Eu gosto de azedou o pé do frango. É, azedou o pé do frango mesmo, seu imbecil. Não tem problema, Clebinho. Não tem problema. Confia, Clebinho. Vai dar certo. Vai dar certo, Clebinho. Nós vamos sobreviver. Eu acho que nós vamos morrer. Eu acho que nós vamos sobreviver. Vamos, vamos, vamos. Vamos que vai dar certo, Clebinho. Vai dar certo, vai dar certo. Ou nós vamos morrer mesmo. E não vai dar certo. Clebinho, o que você acha que vai acontecer? Clebinho. Ferrou, Clebinho. Ferrou, Clebinho. Ferrou, ferrou, ferrou. Ferrou, Clebinho. Ferrou. Meu Deus. Meu Deus, Clebinho. Ferrou, ferrou. Clebinho, vamos pegar madeira. Vamos pegar madeira. Até o pôr do sol não tem chance ainda, Clebinho. Vamos que vamos. É verdade, é verdade. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vai, 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 vai. Vamos pegar essas madeiras aqui. E vamos torcer para que esse tsunami venha só. Ou nem venha, né? Eu não quero que venha esse tsunami, não. Ai, eu já não sei o que dizer para você. Bom, mas eu acho que não vai. Ah, velho, não. Ah, Clebinho, para de fazer piada. Esse tsunami de lava é sério mesmo? É sério mesmo, tsunami de lava. Ihuuu. Clebinho, não tem nada de ihu nisso, Clebinho. É um tsunami de lava, Clebinho. Como que você está feliz com o tsunami de lava, Clebinho? Porque é irado. Ai, Clebinho. Eu não sei o que dizer para você, Clebinho. E nós precisamos fazer uma porta, Clebinho. Uma porta, Clebinho. Ferrou tudo. Ferrou tudo. Vou ter que colocar esse trem aqui, Clebinho. Meu Deus, socorro, Brasil. Vamos que vamos. Vamos que nós temos que até o pôr do sol. Porque senão o tsunami vem, se vir mesmo, aí ferrou tudo. É, ferrou tudo mesmo. É, ferrou tudo mesmo. Eu sou o Clebinho. Eu sou o Clebinho, eu sou o Clebinho. Eu sou o Clebinho, viu tudo. Bem, senão o Clebinho vai tentar o seu. Você pode fazer essas graças comigo de novo. Clebinho, você que me enfiou numa... Mas, Clebinho, eu nunca mais... Nossa, Clebinho, eu nunca mais acredito em você quando você fala... Ah, vamos lá se divertir lá. Vamos lá se divertir. Nunca mais, Clebinho. Ah, eu não vejo. Eu sou um gênio. Você é um gênio. Você é um gênio maluco, Clebinho. Você é maluco. Você é doido. O povo lá não vai gostar. Não, na verdade, o povo gosta dessas coisas. Eu não sei o que dizer para você, Clebinho. Realmente, Clebinho, nós temos que proteger o seu tio, Clebinho. Olha, vai morrer queimado, Clebinho. Ih, é verdade, ele é meio doido. Eu estou vendo que ele é meio doido, Clebinho. Eu vou proteger ele aqui. Mesmo ele sendo um velho doido, que se ele morrer, ele não ia fazer... Oh, é meu tio. Tá bom, tá bom, tá bom. Então vamos proteger ele aqui, porque senão o tsunami de lá vai pegar ele. Mas nós estamos protegendo ele com madeira. Meu Deus, nós estamos tudo ferrados, Clebinho. Confie, confie que vai dar tudo certo. Clebinho, eu não estou confiando que vai dar tudo certo, não, Clebinho. É isso, é o máximo que eu posso fazer para o seu tio, Clebinho. Clebinho, vai pegar algum resto de recurso para nós estampar aqui, Clebinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, Clebinho. Meu Deus do céu, ferrou. Ferrou muito, ferrou muito, Clebinho. Ah, já era. Vamos só de morrer. É o homem de seu goda, o homem é goda. O que, o que, o que foi, Clebinho? O que foi, Clebinho? O tsunami. Eu estou vendo, Clebinho. Meu Deus, Clebinho, é tsunami de lava mesmo. Não pode ser verdade isso aqui. É lava? Eu estou sonhando. É lava mesmo, corre. Corre, Clebinho. O que que tu fez aqui na nossa base? Ah, eu fiz umas coisas que eu tinha antes aqui. Ah, você tinha isso e não me avisa, né? Ah, eu queria ver você te ferrar mesmo. Ah, eu queria ver. Clebinho, eu não vai morrer. Nós vai... Meu Deus do céu, Clebinho. Eu estou sonhando de lava. Será que a nossa base vai aguentar? Não sei. Não sei. E seu tio? Oh, tiozão, vem para cá. E... Por que ele não vem? Porque ele não escuta. Ele vai morrer. Ele não vai morrer, não. Ai, meu Deus. Ah, eu não vou sair aqui já. Minha Nossa Senhora. Ferrou. Ferrou, Clebinho. Ferrou, Clebinho. Ferrou. 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 Ai. Ai. Nossa. Nossa. Clebinho. O que aconteceu? Me... 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 Clebinho do céu. Clebinho do céu. Vem ver isso aqui. Eu não te meto a altura. Nossa, Clebinho. Como nós vamos embora daqui? Nós vamos morrer, Clebinho. Acabou. Acabou. Nós vamos morrer, Clebinho. O Minecraft inundou. Inundou, homem. Inundou. Inundou. Só tem lava agora. Ferrou. Usei o tio. Usei o tio, Clebinho. Morreu. Ele não dá para ver. Ele está rubemerso. E agora, Clebinho? Agora já é dele. Ah. A nossa base conseguiu aguentar, Clebinho do tsunami de lava. Mas como ela vai embora? Não sei. Acho que vai ter que chamar socorro, né? É. Vamos ter que chamar socorro. Então chama socorro. Estou chamando. Nossa, Clebinho do céu. O Minecraft já era. Virou tudo lava. Tudinho. Tudinho lava. E agora? Não sei. Por menos a nossa base foi forte. É, foi forte. Nossa senhora. Que coisa mais doida foi essa. Nossa senhora. Os porquinhos estão todos morrendo queimados. Tudinho dele. Ô, Clebinho. Por que essa porta está aberta? Fecha, tem... Oxi. Oxi. Ela lava comeu um pedaço da porta, Clebinho. Ei, Clebinho. Vou ficar aqui esperando socorro. Meu Deus. Bom, gente. O vídeo foi esse. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi sugerido para um inscrito. Onde o Minecraft ia ser inundado por lavas. E nós tínhamos que fazer uma base para poder sobreviver. Deixa aí nos comentários também sugestão para qual o próximo vídeo. Desafio de base que vocês querem ver. Beleza? Muito obrigado por ter até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Eu vou deixar. Valeu e fui. Fui.